Olá, eu sou a Bianca, professora do Instituto da Cheia de Violino, e hoje nós vamos descobrir como organizar seus estudos e fazê-los serem mais eficazes para você. Então, a primeira parte, vocês já viram com o professor Cássio, que você precisa de ter foco, consciência e alguns outros elementos. Depois de você ter organizado uma espécie de planilha em que você tenha anotado tudo o que você precisa estudar, você agora vai precisar organizar isso em quatro partes. A primeira parte é o que desse material que você está estudando é aquecimento. O que seria o aquecimento? Seria um exercício de corda solta para sonoridade, para velocidade, para, enfim, exercício de corda solta que você faz, exercício de escala e arpejo, variações, enfim, o que é aquecimento do que você está estudando. Segundo ponto, organize o que são os estudos, o que você está trabalhando para trabalhar sua leitura de partitura, para colocar em prática os aquecimentos, você vai colocar nessa planilha, que seria, por exemplo, o Kreutzer, o Viotti, poderia ser o Praa, o método Robert Praa, o Citi. A terceira etapa, então, seria o repertório. Qual é o repertório que você está estudando? E aí ele viria depois dessas duas etapas que a gente colocou. E por último, você poderia estudar o material que você tem de prática em conjunto, prática de orquestra, música em conjunto, banda, enfim. Por último, você trabalha esses repertórios adicionais, tá certo? Existem algumas estratégias que você pode utilizar no seu estudo diário, que vão te ajudar a melhorar a qualidade do seu estudo. Por exemplo, é interessante você acrescentar exercícios de tirar de ouvido, para trabalhar um pouco o seu ouvido em relação à melodia, em relação à afinação, isso vai te ajudar bastante. Solfejar os seus repertórios ou os seus estudos que você está tendo dificuldade de afinar. E por último, o metrônomo. Faça o metrônomo ser o seu aliado. Ele vai te ajudar a criar o ritmo interno, para que no futuro você não precise mais utilizá-lo para tocar os seus repertórios. Como se estimular também para você manter sua rotina, manter o seu estudo? Uma das ideias que a gente fala é marcar os dias que você estuda. Fazer uma planilha, às vezes, marcando o xizinho de tudo que você fez todo dia, marcando o xizinho da semana que você fechou os seus estudos. A segunda coisa é você se premiar. Então, se você conseguiu atingir o seu objetivo semanal, diário, mensal, anual, se presenteie, dê um bombom, dê uma saída para você, um cinema, alguma coisa assim que você gere prazer de você ter realizado e alcançado o seu objetivo. E por último, e mais importante, você também vai precisar descansar. Então, depois de você ter estudado, tire um dia para descanso, um dia que você possa descansar durante a semana. Por exemplo, aos domingos, um dia que você passa com a sua família, evite pegar no instrumento para os estudos. Isso são apenas sugestões, espero ter ajudado todos vocês. Ficamos por aqui, até a próxima. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Se você achou que a gente pode melhorar ou tem alguma sugestão, coloque nos comentários. Obrigada. Planilha? Desculpa. Tá certo? Peraí, deixa eu ver ali. Você pode usar no seu... E por último... E por último... Ah, se premiar. Desfrutar. Que desfrutar o quê? Meu Deus do céu.